Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez novamente jogando Mass Effect Andromeda Estamos aqui no planeta Kandara, um planeta lotado de bandidos, traficantes, piratas, contrabandistas, sociopatas, etc e etc Estamos aqui para tomar uma cerveja com o nosso amigo Draki Neste planeta maravilhoso, este planeta que para para assistir Flamengo e Corinthians Se é que vocês estão entendendo malandragem A Sarah, como vocês podem ver, está com uma nova roupinha rosa e branca Olha só a roupinha dela nova, está bem bonitona Sarah Vamos lá, vamos encontrar com o nosso amigo neste planeta Cheio de gente boa, cheio de bandido Aê malandro, Coringão aí hein, Coringão vai jogar hoje Olha lá o Leon O Leon, cara, está sempre nesses ambientesinhos aqui de putaria, de confusão, de roubo, de baderna Este é o Leon E está o que, tirando as suas economias para gastar tudo em cachaça, malandro É, este é o Leon O resto da população da nave, dos soldados, dos guerreiros estão tudo aqui na cidade Bom, vamos lá encontrar com o Draki Vamos lá O Draki está num bar Lá embaixo tem um puteiro, mas eu não vou no puteiro não, vou num bar mesmo Vamos lá falar com o Draki Vamos abrir aqui a porta Como eu disse, é uma cidade de comércio aí, ó Aqui se vende de tudo, cara Escravos, armas, drogas, tudo de legal se vende aqui Aí a Pib Pib, está em casa, né A Pib gosta desse tipo de ambiente aqui Deixa a Pib aí Eu não vou bater papo com ela não Vamos lá encontrar com o nosso amigo Olha só esse bando de gente escrota aqui, cara Bando de bandidos Aí, já morreu um ali Bem perto do bar Bom, como vocês podem ver, ó Aqui vende armas, armaduras, comida, água Tudo se vende nesse planeta aqui Só que o preço é meio salgado Bom, olha lá O cara acabou de morrer, né Sei lá qual foi o crime desse cara Mas com certeza ele mereceu Olha lá, o sangue do cara é azul Bom, vamos seguindo em frente aqui Olha aí Só a rapaziada aí Olhando aí a Saria, né Saria não bate muito com As pessoas desse local, né Vamos lá Saria entrando aqui Olha só O nosso amigo Drac Tomando uma cerveja Dizendo que a cerveja do planeta dele é bastante pesada Esse cara aí não aguentou O cara apagou Esse cara aí não aguentou tomar cerveja Deixa eu tomar com ele, Sarinha É, beleza Vamos tomar cerveja aí Opa O que foi aí, mano? Olha só Opa Querendo tirar onda com a Sarah Ah, vocês vão machucar ninguém Olha, eu não tô afim de briga não Só quero tomar cerveja Beleza Eu vim aqui para beber com amigos Não vou lutar com você Beleza Você realmente acha que você pode me parar? Viu? Desviei Aí, o Krogan não já Aí, vai encarar agora? Vai encarar, malandro? Hein, e aí? Vai querer briga? Toma Claro Claro Tá bom Vamos tomar nossa cerveja aí É, o cara quis mexer com a Sarah Pera aí Acabamos quebrando o bar todo, malandro Aqui é Corinthians, mano Aqui é Corinthians Bom O Drake e a Sarah quebraram o bar todo E olha que a Sarah tá sem a armadurinha dela Beleza Completada a missão Agora vamos dar um rolê aqui Aí Galera ali Curtindo aí o funk espacial É uma birosca boa É um lugar imundo Desprezível Mas eu, na vida real, já bebi em locais piores, malandragem E é o Jal, cara O que o Jal tá fazendo aqui, malandro? Pô, Jal Um bar? Era o último local que eu esperava te encontrar É, a cachaça faz isso com as pessoas, cara O nome disso se chama Porre, Jal Porre Aí a rapaziada aí Ó, o cara ali tá bebão, malandro Ó, o Drake tomando a cervejinha dele Isso aqui é um bar, né? Toma a cerveja Vamos lá falar com essa mulher O que você quer? Beber? Só não vale me... Deixa eu ver Ah, quero uma bebida Whisky Whisky puro Só se serve whisky puro? Beleza Legal E a Sarinha não sentiu nada Caramba, hein? O que foi essa ali? Tá torta? Não, tá não Poderia conversar com essa mulher Mas não vou conversar não Vou mostrar outro ambiente da cidade E aí, Drake Falar com o Drake aqui? Aqui, Drake Tudo bem? Dara ain't half bad Nexus could learn a thing or two Deixa eu ver Canção de trara Por que você bebe aqui Em vez de Tartarus? Esse lugar tem umi Ela me ama Ou pelo menos Ela continua a beber Ah, não deixa o seu copo vazio Esse é dos meus, cara Além de ser o guerreiro Que tá sempre com a Sara Nas minhas aventuras Puxa, negócio de cachaça Então, sempre acompanhará a sala Bom, até mais Beleza Encha a cara aí Curte a tua folga aí, maluco Agora eu vou mostrar Outros ambientes da cidade Bom, todo mundo da nave Tá aqui, cara Curtindo aqui Neste pardeiro espacial Este planeta É um verdadeiro pardeiro Olha só Recrutador do coletivo Olha só Rapaziada bebendo ali Solitário Bom, vamos dar uma saída aí Vamos dar uma volta aqui Pela cidade Vamos abrir a portinha aqui, Sara Essa da tripulação Tá todo mundo por aqui Olha só O cara morto ali A polícia ainda não veio Ah, esqueci Aqui não existe polícia Olha só Bastante coisa pra se comprar Pra se comer aqui Tô precisando Pintar o meu tanque Mas não vou pintar agora não Ah, tem uma missão aqui Mas antes eu vou lá embaixo É, eu vou lá embaixo Tem um bar Um pinteiro intergaláctico lá embaixo Vamos lá É por aqui Já conheço bem a cidade É uma cidade bastante visitada Pela Sara E pela rapaziada Rapaziada da nave Gosta de vir pra cá Aqui tem muitos atrativos E legais Bom, vamos aqui, né Vamos dar uma descida Descendo agora Escolhendo aqui as armas Deixa eu ver Ah, não Não, tá tudo certo Eu vou só trocar de parceiro Lá pra baixo Geralmente quem me acompanha É o Drac Dessa vez eu vou deixar o Drac aqui E vou levar a Cora Vou levar a Cora E deixa eu ver É, eu vou levar os dois Será que eu levo os dois? Eu nunca levo a Pib Pib Bom, eu vou levar os dois Beleza Vamos lá, né Um rápido load Vamos lá pra baixo Como não é uma missão de combate E o Drac tá se divertindo lá no boteco Então, beleza Vou descer com os dois E vou mostrar o outro ambiente desta cidade Aí depois vou procurar a missão principal Load é um pouco demorado, né, cara É um defeitinho aí do jogo Já o quê? Já se passaram dez segundos, cara E nada É, tá tocando de ambiente Mas, pô Tá demorado pra caramba, cara Anda rápido aí, cara Ó, beleza Chegamos aqui no outro ambiente Sara colocou a armadura dela Tá sem o capacete Olha só a Sara lindona, né Tá ali a A Corey Acho que é Corey o nome dela E o Kim Ou o Rock Jr Ou o Quinones Ou... Como é que é o nome daquele lateral do Palmeiras? É Roberto Zé Roberto, Quinones Mas é o Kim, né Beleza Estamos aqui na parte subterrânea da cidade Com a Cora Harper Vou chamar ela de Senhorita Harper Bom, vamos lá Vamos lá pro poteiro intergaláctico Bom, na verdade não é um poteiro É uma boate Mas, né A gente apelidou carinhosamente de poteiro das galáxias Mas é uma boate Bom, vamos entrar lá Fica aqui, né Num... Submundo mesmo desse pardeiro Bom, vamos entrar aqui E... Olha só o nível do local Rapaziada ali dançando funk Pessoal ali conversando Olha só Dançarino Dançarino Uma dançarina E outro dançarino Tá cheio de dançarina aqui, cara Que isso Tudo bloqueado por grade Que ambiente mais esquisito, hein Olha lá Uma dançarina alienígena ali Cara que chavecana Marciana Estão a fim de fazer o intercâmbio de raças intergalácticas Olha lá O cara ali dando em cima da humana Não sei se vai faturar O pessoal aqui dançando Vou dançar também Dança aí, cara Mostra ali que cê sabe dançar Cara dançando um pouco Entrando nesse clima de funk intergaláctico Já dançou Olha só esse cara aqui, bicho Cê torce pro São Paulo, manado Cê torce pro São Paulo, manado Salve o tricolabolista Olha lá A piriguete intergaláctica Que isso, hein Uma gata cheia pro pessoal do lado do mundo dela Olha só Caramba, cara Isso aqui é par de quê? De bambi, cara? Caramba, hein Uma gata como a Sara aqui no meio da pista E ninguém azarando ela E aí, não vai dançar não? Ah, já sei Aí é corinthia, né, mano? Quem é corinthia? Beleza Vamos dar uma olhada aqui Cadê a Cora, cara? Ah, tá ali a Cora Cora e o Kim não tão muito à vontade nesse ambiente, não, manado Bom Tomar cerveja Vamos dar uma cerveja aí, manado Bem-vindo de volta Pela sua bebida É, gente Ele falou Tá de volta de novo É, realmente A gente já passou aqui O Sara conversou com ele Tomou cachaça Tomou uma cerveja croganiana Acho que é assim que se fala Que é a cerveja mais forte Bom Tomar de novo, né? Claro Eu vou ter o que você me fez a última vez Uma vez outra vez Bota aí Bota aí Vamos lá, Sara Sara tá enchendo a cara, hein Não se abala em nada Tomou whisky Tomou isso aí que é altamente tóxico E tá tranquila Olha só, cara O ambiente tem grade Vou conversar aqui com ele sobre o ambiente Vamos lá Só vim conversar Quero dar uma conversada só É, problema com gangues aí Cara, o Kim tá dançando lá Do lado ele bugou, cara É, cara Olha só O Kim tá dançando ali, cara Ah, ele não gosta muito de Tá nexos, não Vocês estão sem suprimentos? O universo está sem suprimentos Você é da decoração do bar Lógico que não, né, Sarinha? Que é barra pesada O bralho é pra proteger Minhas trabalhadoras podem se cuidar de si Eu acho que você teve problemas O localzinho O ambientezinho Legal isso, hein Mas na vida real já estive em ambientes Mais perturbadores que esse Locais mais baixo nível Eu vou deixar você voltar para ela Ah, nunca tem nada Obrigado Bom, olha só Ah, o Kim parou de dançar, pelo menos Cara, tudo O que foi, cara? Kim, tu precisa parar de fumar, malandro Precidiu parar de fumar aquele bagulho, cara Você está afetando seus neurônios, malandro Tem que parar, malandro Você está perdendo a memória Você está fazendo coisas estranhas Está conversando sozinho Tem que parar de fumar o cigarrinho do capeta, malandro Ah, aqui a missão Pra isso que a gente viu aqui Mas antes Vamos lá em cima Ei, Cora, se anima Cora, se anima Uma gatona que nem você Andando aqui num ambiente desse Deve estar sendo muito cortejada Olha só Aqui é o ambiente de cima, né Um casal aqui Uns croganianos Acho que é assim que se fala Estão aí Bebendo cerveja Ok